Olá, advogada! Seja bem-vindo ao pedrorozendo.com.br Já que está aqui, vamos dar uma olhada nos 12 maiores youtubers do Brasil. Eu coloquei aqui uma lista, você pode verificar do 1º ao 12º os maiores youtubers do Brasil em inscrições em tempo real, ou seja, se alguém se inscreveu neste momento, vai mostrar agora a sua inscrição aqui em tempo real. É muito fácil, você vai pegar o mouse, vai clicar aqui em cima deste zero, quando você clicar em cima do zero, vai direto para a página do YouTube escolhido. Se você não quiser ir para a página dele, mas quiser verificar outro YouTuber, clicando em cima do nome, vai abrir esta janela, você vai digitar o nome do YouTuber e vai abrir aí, nesta mesma página, o YouTube que você escolheu. Se quiser voltar à página normal, é só dar o F5 para atualizar e ele volta à página normal mostrando a minha lista dos 12 maiores youtubers do Brasil. Beleza? E aproveitando que você está aqui, vai ser rapidinho, e você vai lá na minha página home, aqui, vai aparecer meus três principais canais, que é o Pedro Roseno, o Roseno Music e o Botox Roseno. Vai lá e se inscreve, é muito fácil, clique em cima do zero, como eu já falei, vai acessar o meu canal e você vai se inscrever no canal. Beleza? Se inscreve lá, vai nos ajudar bastante. Valeu, tchau!